Eu havia falado em outra live que sou contratado da rede pública. Existe algum apoio financeiro por parte da instituição para mestrando? Existem várias modalidades de bolsa, tá, Gilvan? De novo, cada universidade é uma universidade, tá? Tem universidade que conta com financiamento próprio, tem universidade que pode conseguir, por exemplo, bolsa da CAPES, tem universidade que pode ter bolsa de pesquisa, como, por exemplo, a FAPESP aqui em São Paulo, a FAPERG no Rio de Janeiro, a FAPEP em Pernambuco, a FAPERS no Rio Grande do Sul, enfim. Quando eu fiz o mestrado, aqui no estado de São Paulo existia a bolsa mestrado. Então eu era professor da rede estadual, eu recebia uma bolsa, na época era tipo, sei lá, acho que 800 reais, isso lá atrás, em 2005, 2006, e aí eu fiz o meu mestrado com bolsa, tá? Com bolsa do governo do estado de São Paulo, essa bolsa era para mim, era para eu usar no mestrado. No mestrado ainda tinha a bolsa de pesquisa, que aí o dinheiro não era meu, era o dinheiro da pesquisa que foi pago pela FAPESP. Então são duas bolsas diferentes. Mas isso eu estou falando em 2006, eu terminei em 2008. Então 2006, 2007, eu terminei em 2008, águas rolaram, governos mudaram, e essa bolsa não existe mais no estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo, ele cortou, acabou com a bolsa mestrado, acabou com a bolsa doutorado. Mesma coisa a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo também tinha uma época que dava a bolsa de incentivo para os seus professores poderem fazer o mestrado e o doutorado. Essa bolsa também não existe mais. Então vai depender muito, se você é servidor público, eu não sei qual é o seu estado, eu não sei qual é o seu município, vai depender se existe alguma política pública de incentivo no seu estado, no seu município. Agora, na faculdade, você tem as bolsas, principalmente as bolsas da CAPES. Mas as bolsas da CAPES, primeiro você passa pelo processo seletivo para entrar no mestrado. Depois que você entrou no mestrado, aí é outro edital de concorrência interna, então você tem ali, sei lá, tem 30 pessoas no seu departamento que vai concorrer à bolsa. Você tem 10 vagas, vai rolar um processo seletivo. Teve uma época, por exemplo, que você tinha 30 bolsas e tinha 10 alunos. Então você tinha mais aluno do que bolsa. Hoje você tem... Aliás, você tinha mais bolsa do que aluno. Hoje não. Hoje você tem uma concorrência bem maior em relação ao quesito de bolsa. O Ivan, agora eu lembro de ter uma pessoa, o nome dele é Carlos Rei Pérez, acho que é o nome dele. Ele fez mestrado um pouco depois de mim. Na época ele era vice-diretor de uma escola. Ele pediu um afastamento e aí autorizaram um afastamento com salário para ele por seis meses para ele terminar o mestrado. que aí ele falou que é quase uma bolsa, era oficial, eu não sei o que... Então, eu sei que ele era vice-diretor de uma escola estadual. Ele chegou a ser diretor depois e tal, mas ele é profissional de educação física. E aí eu sei que os últimos seis... Ele pediu um afastamento depois, sem verba, ele voltou e tal. Aí autorizaram esses seis meses ou um ano, agora eu não lembro, vai. Eu estou falando de 2006, 2008, que tinha esse afastamento, só que ele não perdeu o salário. O mais importante é isso. Ele recebeu o salário. Não sei se faz parte de uma dessas que você está falando. Era na mesma época. Tinha dois tipos de bolsas diferentes. Tinha a bolsa que eu continuava dando aula normal. Eu dava aula normal e recebia a bolsa. E tinha a bolsa que você se afastava e recebia a bolsa. Eram critérios diferentes, mas existiam essas duas bolsas. Hoje não existe mais nenhuma das duas. Quando o Serra entrou para o governo do estado de São Paulo, ele começou a cortar. E aí depois acabou por completo. Quando começa a cortar, já era. Um pouco mais. Bem.